Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Ontem a gente conversando com você que está aí do outro lado, nós mostramos uma reportagem sobre as crianças que nesse período de chuvas, né, nesse período a gente sabe que nosso clima é louco, amanhece o maior sol, daqui a pouco já está chovendo, e quem sofre são as crianças com esses constantes aí, choques térmicos e principalmente com algumas alergias à poeira e tudo. Hoje nós vamos falar também sobre esse assunto, só que dessa vez nós vamos falar sobre alergia alimentar. Pelo menos 30% das crianças sofrem com algum tipo de alergia alimentar e é o que a gente vai ver agora na reportagem. São vários tipos de alergias. As mais comuns são as respiratórias e as alimentares que atingem 30% da população brasileira. Valesca é mãe do pequeno João de apenas um ano e oito meses. Ele tem alergia ao leite da vaca e qualquer tipo de castanha. Na cozinha, tudo é separado, desde panelas, copos e até alimentos específicos para quem é alérgico. Ele era uma criança muito irritada, ele dormia pouco e ele regurgitava muito. E foi justamente por regurgitar que eu resolvi procurar a primeira pediatra, que me informou que era normal. Uma criança regurgitar era normal, mas meu instinto materno dizia que não era normal. João fez vários exames e passa por um longo tratamento. A mãe se emociona quando lembra do último exame. Eu tinha que dar 10 ml de leite para testar e eu resolvi então não fazer com o leite e resolvi dar uma colher de sobremesa de farinha láctea e coloquei no mamão. Ele adora mamão. Ele comeu mamão 11 horas da manhã. Quando foi duas horas da madrugada, ele não conseguia dormir muito agitado. Duas horas da madrugada ele começou a chorar muito, eu coloquei ele no colo e ele já começou a vomitar. De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, 8% das crianças com menos de 3 anos de idade são atingidas por alergias alimentares. Aqui no Amazonas, a maioria dos casos é relacionada à proteína do leite da vaca. Segundo a especialista, a cura é possível, mas o tratamento precisa começar assim que a alergia for diagnosticada. O tratamento, em primeiro lugar, é a exclusão do leite e derivados do leite. Isso tem que estar muito bem claro para a mãe. Aquela mãe que ainda amamenta o filho, o bebê ou a criança, ela tem que fazer também dieta. Chegar à cura é o desafio para essas mães deste grupo criado para dar apoio e orientação às famílias que sofrem com o problema. Tudo é feito por meio das redes sociais. Nós somos formados de 37 mães e assim, o melhor de tudo, um retorno maior que a gente tem a satisfação é de poder ajudar outras mães e trocar experiências. Enquanto os pequenos lutam para ser curados, as famílias oferecem a atenção dobrada. E claro, na tentativa de oferecer uma vida mais tranquila com muito carinho. Que história, né gente? Olha só, a gente está recebendo aqui a Valesca Martins, que você viu aí na reportagem, que é jornalista. Cecília Cury é advogada e coordenadora de um programa que diz assim, põe no rótulo, né Cecília? E o nosso deputado, Ricardo Nicolau, que ofereceu aí, que está com três projetos de lei, já para implementar isso, sob aprovação, né deputado? Justamente sobre isso, para colocar no rótulo de alimentos, produtos farmacêuticos, né? Qual é o outro projeto? Alimentos, produtos e nos cardápios de restaurantes, para poder mencionar essa questão de se tem algum tipo de produto alimentício, né? E até de consumo, no caso farmacológico, que tem, que possa ocasionar a alergia. Eu acho que, antes da gente mencionar aqui a alergia, acho que lactose é um assunto que sempre é discutido, sempre é conversado. E principalmente com relação a essa questão de qual é a diferença de intolerância para alergia. Agora, as duas são especialistas, né? A gente conversando aqui, as duas são mães de bebês que têm alergia, né? E as duas sabem muito sobre isso, né? Valesca, diz aí, qual é a diferença? Na verdade, a gente mãe depois vira médico, né? A gente vira mãe de atra, né? E o deputado, o Ivan está me dizendo aqui, eu vou referir também, o deputado também é pai de uma criança que teve alergia e hoje é considerada curada, né deputado? Sim, sim. Graças a Deus. Ela come tudo e... Já tem 13 anos, né? Tem 13 anos. É a nossa, ele é a nossa meta, a gente quer chegar na cura também. Ela é o nosso objetivo, né, Valesca? A Valesca estava falando aqui, a gente estava conversando sobre a reportagem, a entrevista que ela deu, e ela, na reportagem ali, ela chegou a dizer que naquele momento em que a criança, o filho dela, comeu a farinha láctea com mamão, ele chegou a desmaiar, perdeu a consciência, né? Ele foi desfalecendo, na verdade, porque a gente começa, é aquilo que eu falo, a gente começa a estudar. E aí o meu filho, ele tem, ele mostra os sinais, o organismo dele vai me dando os sinais. O choro é diferente, a irritação é outra. E ele, eu tinha que fazer o teste com leite e o instinto materno tem me ajudado desde o início. E aquilo dizia pra mim, não dá, não vai dar o leite. E eu realmente fui resistente e não dei o leite. No dia seguinte, eu resolvi fazer, então, a experiência com uma colher de sobremesa de farinha láctea e um punhadinho de mamão. Ele chegou a comer umas duas ou três colheres. Então, imagina, uma colher de sobremesa num monte de mamão, ele comeu apenas coisa muito pequenininha. O dia foi tranquilo e as reações dele sempre vêm à madrugada. Aí ele começou a chorar, a se irritar muito, eu tirei do berço, coloquei no colo. Ele começou a vomitar. E aí, desse vômito, ele foi desfalecendo. O olho foi virando e ele foi desfalecendo e já me deu um desespero. E levei pronto-socorro, fui de camisola, toda vomitada. No desespero mesmo, invadindo o pronto-socorro, o consultório da médica. Gritando, né? Gritando, a gente fica desesperado. E quem tem um filho com alergia sabe, o nosso maior medo é o choque anafilático. E ele tava realmente ali mostrando que estava caminhando pra isso. Porque ele foi desfalecendo. Então a gente conseguiu evitar o choque anafilático, porque o que que acontece? O choque anafilático, ele traz duas circunstâncias. Uma, o edema de glote, que ele vai fechando e a criança pode parar de respirar e morrer. A outra, baixa demais a pressão arterial e também pode levar a morte. Ah, ele tem uma parada cardíaca, né? E acho que essa é a diferença entre a alergia alimentar e a intolerância à lactose. Porque na intolerância à lactose você vai ter um sintoma gastrointestinal, talvez uma diarreia, uma constipação, gases, um refluxo. Mas não vai além disso. E a intolerância costuma atingir mais adultos do que crianças. E a alergia alimentar, não. Além da questão gastrointestinal, que pode estar presente em muitos casos, você tem também essa reação respiratória. Você tem reação de pele, urticárias, edemas, inchaços, afeta o sistema cardiorrespiratório. Que podem levar ao óbvio da criança. A criança pode fazer pneumonia alérgica. Ela consumiu alguma coisa que ela tem alergia e ela pode evoluir muito rápido para uma pneumonia. Agora, a doutora Cecília Curi, que é advogada e coordenadora da campanha, põe no rótulo. Antes da gente conversar, eu fiz algumas pesquisas e a gente viu ali que a Anvisa já tomou algumas providências com determinadas substâncias. Por exemplo, já menciona o corante amarelo de tartazina, que é um corante que tem um alergênico muito forte. Já menciona o glúten também, que o glúten também tem propriedades que causam alergia. E a sua campanha é exatamente para isso, para agora incluir derivados da lactose. Não só a lactose, mas também derivados da lactose. Derivados do leite. Então, assim como hoje a gente encontra num produto aquela informação em negrito, contém glúten ou contém o corante tartazina também destacado. Nós gostaríamos de que todo produto que contém algum derivado do leite, do ovo, da soja, do trigo, amendoim, oleaginosas, peixes e crustáceos, que são os principais alergênicos, além do milho, que foi um pedido específico da Asbae, que essa informação venha numa nomenclatura clara. Então, ao invés de maltodextrina, bota lá entre parênteses, ou então melhor, ainda na moldura de fundo branco que a Anvisa propôs na norma dela, contém milho. Ao invés de caseinato de sódio, exclusivamente, essa informação, alérgico, contém leite. Porque é uma comunicação importante para aquele paciente ou aquele consumidor, porque ele é paciente de um lado lá no consultório médico, mas ele é consumidor para fins de legislação brasileira. E o Código de Defesa do Consumidor determina que qualquer tipo de informação fornecida ao consumidor seja de forma clara. Clara, ostensiva, o consumidor tem que entender que aquilo está presente. Nítida. Então, não adianta caseinato de sódio para um consumidor, não adianta lactossoro. Eu nunca imaginei que caseinato de sódio vinha de... E que tal o whey protein? Whey protein é o seguinte, gente, o whey protein tem leite também, né? Sim, mas o brasileiro médio, vamos pensar no brasileiro. Não, e que whey protein é esse, né? Que a pessoa nem fala inglês nem nada, mal fala o português direito. Exato. E a letra é pequena, né? Miúdo, às vezes numa dobra, num pedaço com ranhura, né? Agora já foi a Páscoa, mas na Páscoa ainda é enrolado, né? E aquele papel brilhante e tal, tá lá, whey. Não dá, não dá para ser whey. A minha vida está em risco, né? Pensando especialmente na criança, por conta de alergia à leite que é mais típica em criança. Aquela criança pode ou não morrer se ela consumir. Parece bobagem, balão de aniversário. Às vezes tem caseína naquele pozinho. Giz de lousa, às vezes tem caseína. Uma das crianças, filhas de uma mãe da organização da campanha, teve reação anaflática por conta de giz de lousa. Então é, põe no rótulo, assim, me diz, ok, isso aqui contém cal e contém não sei, mas o que lá contém leite. E é importante também a gente dizer que o consumidor também precisa ter essa responsabilidade, né? Às vezes a legislação faz todo o seu papel, coloca lá e o consumidor lucidar o trabalho. Mas, e isso também é uma coisa que a gente sempre faz, toda vez que a gente faz entrevista, eu faço entrevista a três, né? Eu tenho entrevistado, sou eu o diretor lá dentro também, tirando as dúvidas aqui, conversando comigo. Mas a gente tem essa dificuldade. Às vezes a gente está lá lendo o rótulo, procurando lá. Eu leio o rótulo sempre, porque mulher é uma coisa horrorosa, quer buscar ali a caloria, triglicerídeo, não sei o quê. E a gente acaba procurando ali algumas informações, mas o que dificulta realmente são palavras que fogem, né? Do meu convívio social, do meu contexto, né? Alimentar e aí como é que eu vou identificar isso? Então essa que é a grande briga de vocês, não é isso? Sim, sim. A Valesca Martins, ela tem um grupo de apoio às mães, né? Nossa, é jornalista e também tem esse grupo de apoio aí que dá essa consultoria para as mães com relação a essa alergia das crianças, não é isso? É, a Criale, ela nasceu justamente de três mães que resolveram ajudar uma quarta mãe, né? Então eu, a Tainá e a Karina, nós nos unimos, criamos a Criale com essa intenção de ser um grupo de apoio a crianças com alergia alimentar no estado do Amazonas. Então a gente tem encontrado muitas dificuldades. O meu filho, ele com um mês e meio conseguiu o diagnóstico em outro estado. Aqui no estado do Amazonas, eu percorri seis médicos, pediatras e cada um me deu um diagnóstico diferente. Conta a história da receita. Eu tenho a primeira que disse que era normal, né? Normal, criança que gofa e engorda. É normal, é ótimo, mãe. Criança que gofa e engorda. Mãe bebê e chora, recente que chora. Criança chora e a impressão que dá é que a mãe não quer ter trabalho. O pediado só faltou falar isso para mim, olha, se ela não quer que seu filho chore, então não tivesse um filho, né? E a gente vendo a irritabilidade da criança e o instinto materno ali gritando. Tem alguma coisa errada. Criança não quer chorar, que não chora, que não chora. Onde você põe ali para você comprar um remédio, eu tenho um receituário, orar de seis em seis horas. Então imagina, você está tentando descobrir o diagnóstico de um filho e você recebe uma informação que você tem que orar de seis em seis horas. O que você pensa? Meu filho tem uma doença grave. Meu filho fez ultrassom de abdômen total, fez tudo quanto a imagem de, na verdade, exame de imagem, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. E eu tive diagnóstico de bactéria, meu filho com um mês e meio tomando antibiótico. Eu cheguei em São Paulo, meu filho tomava seis remédios, seis. Eu passei em seis pediatras em Manaus, o seis é um número que nunca me ajudou muito, né? Nessa causa o seis me apavorava. Então eu parti então para os especialistas. A melhor alergista de Manaus fui, o melhor gasto pediatra de Manaus fui. Não consegui diagnóstico. Foi quando eu me desesperei, resolvi pegar um avião e fui para São Paulo. Então, lá eu encontrei uma especialista que tem doutorado nessa área e ela, com um olhar clínico, muito sensível, já bateu o olho e falou. Porque assim, qual é o problema maior? É o diagnóstico precoce. A gente precisa desse diagnóstico precoce para a possibilidade de cura. E o diagnóstico, ele é exclusivamente clínico, porque a maioria das crianças, elas não são mediadas. Você não consegue identificar através de exames. Os exames, você faz exames de sangue e ele não aponta alergia. Meu filho faz exames de sangue para leite, o raste, e dá que ele não tem alergia a leite. Então é muito complicado. O exame é realmente clínico. E foi aí que a gente criou realmente a Criale e a gente conseguiu chegar até nosso amigo, porque eu chamo de amigo, porque o que ele está fazendo é fora de sério. O deputado Ricardo Nicolau nos atendeu. Eu já tinha percorrido a Câmara Municipal, eu procurei deputado federal, nós procuramos deputados estaduais e promessas. Ah, vamos ajudar. Pegava o telefone e nunca ligava. Até que nós chegamos ao deputado Ricardo Nicolau, que na hora nos atendeu. Ficou horas com a gente lá no gabinete dele. Chamou toda a assessoria, disponibilizou toda a sua estrutura, se identificou com a causa e realmente já de cara entrou com três projetos de lei para nos ajudar, que vão para a votação, que se Deus quiser, eles vão virar lei. E amanhã a gente tem audiência pública para discutir realmente muitos pedidos que a gente fez para o deputado. Como, por exemplo, há um ambulatório para alergia alimentar no estado do Amazonas. Por quê? O que acontece? Márcia, se você não tem esse diagnóstico precoce, você transforma a doença, a alergia em uma doença crônica. E a possibilidade de cura é zero. O deputado Ricardo Nicolau tem uma criança, tem a filha dele, que hoje é curada. E eu acho que houve essa identificação com essa problemática toda, deputado? Sem dúvida, até porque quando eu conversei com a Valesca e a Tainá, eu falei, olha, eu já vivi isso, né? E vivi há 13 anos atrás, tive dificuldades também de diagnóstico, e vivi há 13 anos atrás em que era muito mais difícil e muito mais caro. O leite, o Nelkate ou o Alpharerum, ainda são leites extremamente caros, mas a dificuldade era muito grande. Você não tinha quase produtos para oferecer para a criança que não tinha leite naquela época. E até a época nós fazíamos uma campanha muito com os fabricantes. Nós mandávamos e-mail para Nestlé ou para outros fabricantes, perguntando, nesse biscoito tem leite? Não tem? E isso aí também a gente acabou fazendo por muito tempo. E hoje, graças a Deus, uma página virada fica a experiência, a lembrança, mas fica também uma lição, uma lição de quem já viveu. A história é uma história muito parecida. É que a sua página virada é a nossa pauta diária, é ligar nesses mesmos saques, a gente, da campanha Põe no Rótulo, o que antecedeu a campanha Põe no Rótulo foi algo que se chama campanha do saque cheio. Então a gente ligava nos saques em massa para tentar mexer na estatística do saque e ter informações mais qualificadas. É o nosso dia a dia, ligar em saque. E nós até teve um episódio de até um representante da Nestlé aqui, porque o leite às vezes não vinha. Então eu cheguei a mandar buscar de fora. Eu viajava, eu viajei uma vez para a Venezuela. E lá era como se fosse assim, aqui o custo desse leite à época era R$ 200 a lata. Numa lata era R$ 200. E à época lá era equivalente, como se fosse R$ 50. Aí eu trouxe uma mala cheia de leite para lá. Então isso me trouxe a lição e fiquei muito satisfeito. Eu sou presidente da Comissão de Saúde, e tudo tem tudo a ver com a relação de saúde. E logo quando fui procurado pela Valesca, pela Tainá e a Karina, que faz parte da Criar, eu falei, olha, eu acho que é uma causa mais do que justa. E nós trabalharmos em algumas vertentes. Primeiro a legislação, de obrigar que esses produtos, tantos comestíveis, os fármacos, e também num restaurante, para ter essa orientação, ter a informação clara, se contém leite, derivados de leite, ou traços de leite. Porque o contato da criança que tem alergia, não importa se for 1 grama ou 100 gramas. Então ela tem alergia, a reação àquele produto é de forma imediata. E uma outra questão, que é muito importante, a Valesca falou, é o poder público estar preparado. Ambulatórios específicos, gastos pediátricos, é um programa, que se possa criar um programa específico de orientação, diagnóstico, um programa para que aquela pessoa possa ter uma vida normal. Lógico, e é um desespero. E tem fases, até os 3 meses, o pediátricos falou, não, é normal, porque cólica, a criança tem sempre cólica, isso é normal, isso vai passar. E depois tem infecção de repetição, infecção principalmente respiratória. Ela falou, não, mas criança até 3 anos, costuma ter entre 7, ou às vezes 10, infecções durante um ano. Então, a tua criança está tendo uma a cada 20 dias, 30 dias, isso é normal. E aí vem antibiótico, aí vem... Uma série de medicamentos que atrapalham a resistência à criança, imunorresistência à criança. E o tratamento, principalmente o diagnóstico, e a retirada. Então, se você retirou aquilo que está causando a intolerância, aquilo que está causando... De menor custo para o Estado, porque são menos internações, de menor custo da família, que deixa de faltar no emprego, ou deixa de ficar comprando antibiótico. Sem dúvida. É uma série de economia. E o número é significativo. Esse número de pacientes não é insignificante. Se fosse um só, acho que nós já teríamos que cuidar deles. Mas esse número também... O que importa é a quantidade. Mas esse número também é um número muito significativo e que eu tenho certeza absoluta que pessoas estão aí batendo a cabeça, batendo a cabeça e não encontrando. E, tendo o diagnóstico, retirando, o Estado já tem um programa, que também é um programa linkado com o governo federal, da concessão do leite. Porque esse leite é muito caro. Imagina uma pessoa comprar 12 latas de leite, custando R$ 200,00. Então, dá R$ 2.400,00 no mês. E o Estado já tem esse programa. Mas para a pessoa ter o acesso, é preciso primeiro ter o diagnóstico, saber que ela precisa daquele medicamento, daquele medicamento não, mas o leite que se torna um medicamento. Porque deixa daquele paciente ter o problema e ele passa a ter os nutrientes importantes para o seu crescimento. Em relação à presença de leite ou ovo nos fármacos, a gente teve, no final do ano passado, em meados do ano passado, mas principalmente no final do ano passado, uma série de reações, inclusive aqui no Estado do Amazonas, de crianças que foram ser vacinadas pela tríplice viral. E ela era cultivada na proteína hidrolisada do leite. E crianças começaram a ter choque anaflático sendo vacinadas, ou assim que saíam do pronto-socorro, sem entender o porquê, começaram a mandar inbox para a nossa fanpage, que tu põe no rótulo, perguntando se a gente sabia de alguma questão ou composição, presença de leite. E aí fomos pesquisando e juntando histórias e percebemos isso, que existia a proteína hidrolisada de leite nessa vacina, que isso não está no rótulo do produto, está numa orientação da própria vigilância sanitária às vigilâncias locais, mas um papel à parte, que não está ali junto das vacinas. Ou seja, crianças reagindo, não sabiam o quê, e era leite. E eu vou aproveitar que a senhora tocou nesse assunto, viu, doutora Cecília? Os nossos telefones estão aí, 3307-3951, 3307-3952, só porque o Ivan me falou no início aqui que uma telespectadora já ligou, questionando uma situação. Antes da gente começar a conversar, a Valesca chegou a me dizer, você não imagina onde é que tem leite? Tem leite, às vezes, tem determinadas marcas de arroz, e que tem no grão de arroz leite. Então, a telespectadora ligou, perguntando se existe a possibilidade de ter leite no ketchup. Eu não consumo ketchup, então, assim, até onde eu sei, do pouco que eu leio, em ketchup não, mas leite em salame, é bem típico. Leite em... Se for só leite, eu já conheço o ovo no grão de arroz, é a albumina, num arroz vitaminado. A gente tem, às vezes, traços de leite em fermento para bolo. Então, o traço, desculpa, o traço é quando, justamente, eles utilizam o mesmo maquinário. E aí, a criança que é muito sensibilizada, por exemplo, ketchup, ele pode usar o maquinário onde se fez uma maionese e algumas maioneses possuem leite. Sim. E aí, se usou o mesmo maquinário, embora você lave, embora você higienize, ele está contaminado. Por exemplo, na minha casa, quando meu filho foi diagnosticado, eu tive que trocar todas as panelas, todos os pratos, porque, por mais que você lave, aquilo já está contaminado. Tem, assim, na panela e no prato, a gente, às vezes, também vai para o lado extremo, como quem diz, eu preciso resolver isso. Agora que eu tenho um diagnóstico, eu vou ter uma vida normal. Mas, assim, batedeira, liquidificador, essas coisas que têm reentrâncias, ranhuras. E é o caso de maquinário, do caso do fermento ou de uma fécula de batata. São maquinários que processam alimentos em pó, então, a higienização dessas máquinas não pode levar água, porque senão vai acabar com a produção da indústria, né? Então, a higienização geralmente envolve ar, escovas e, às vezes, podem ficar reentrâncias. Mesma coisa, chocolate, né? Quem cozinha um pouco sabe que chocolate é inimigo de líquido, inimigo de água. Então, o maquinário de chocolate não passa água, assim, não no dia a dia padrão da indústria também. São escovas, ar, enfim, produtos químicos e tudo mais. Mas, então, um chocolate que, às vezes, leva um amendoim, o lote seguinte que não leva amendoim, a chance de conter traços é enorme. Porque a gente fala de leite e ovo porque é o problema dos nossos filhos, mas a gente também está falando de amendoim, a gente também está falando de oleaginosas, as castanhas, a gente também está falando de ovo, de soja, no caso do meu filho, por exemplo, soja é tão grave quanto o leite. E a quantidade de farináceos com traços de soja não rotulados... A gente tem alergia que você nem imagina. A pessoa tem alergia a salsinha. A partícula do ar. Nós temos a tainá, a filha dela. O morango, né? O morango sempre é muito... Vamos falar rapidinho, deputado, desculpa, rapidinho sobre os três projetos, rapidamente, são três projetos que visam como é que vai ser esse rótulo, como é que vai... Qual é a determinação aí para poder colocar lá a informação no rótulo, no caso desses três produtos, é cardápio, alimento e farmacológico, né? É, exatamente isso, é colocar de forma clara, objetiva, aquilo que contém para que o cidadão possa ler e identificar, como a doutora falou, não nomes técnicos, mas o nome realmente de fácil consumo nos fármacos e nos produtos industrializados no Amazonas. Mas, graças a Deus, a gente tem visto movimentação da Anvisa, programas de televisão, isso está uma questão nacional, uma questão nacional e vários produtos já estão se adaptando. mas, naquilo que compete ao Amazonas, aquilo que for produzido no Amazonas, ainda a partir da aprovação dessa lei, será obrigado que tenha de forma específica e de forma clara o cidadão, como no cardápio, no cardápio de um restaurante, a pessoa ter a certeza que ela vai consumir um produto, porque é tão vasto o número de produtos que podem conter traço de leite que é difícil para o cidadão. Eu tive uma ótima, eu estava numa quermesse, festa junina, não sei como chamam por aqui, e aí tinha uma sova, nem me lembro mais, acho que churrasco, era um churrasco no palito, eu falei, bom, deixa eu ver se meu filho pode comer, eu falei assim, por que vocês se preparam? A gente não pode falar, é segredo aqui nosso. É segredo? Eu não vou falar sobre o Código de Defesa do Consumidor, eu não vou perder meu tempo. Gente, olha, muito obrigada pela presença de todos vocês, a gente está recebendo muitas ligações aqui, a gente colocou ali o site da doutora Cecília, www.poninorótulo.com.br, eu sou milp, de 5 graus, apesar da minha lente contada, tá difícil, hashtag poninorótulo, quem quiser informações aí, pode acessar o site, inclusive tirar... Nós temos no Facebook, também poninorótulo, Instagram poninorótulo, Twitter poninorótulo. Procura poninorótulo que tu vai encontrar, Cecília Cury, tá minha gente? Esse aí é o segredo. Márcia, eu queria só fazer um convite pra você aí de casa que tem um filho com alergia alimentar, sua presença amanhã é muito importante pra gente. Eu vi de São Paulo, imagina vocês que estão aqui no estado. Nós conseguimos trazer a Cecília Cury pra poder levantar a nossa bandeira aqui no estado do Amazonas, graças aí à Assembleia Legislativa do Estado, então eu quero convidar você aí de casa que tem um filho com alergia alimentar. É muito importante que você participe amanhã dessa audiência pública, às 9h30, lá na sede da Assembleia Legislativa do Estado. Sobrinho, Neto, não precisa ser só mãe de alérgico não, dá pra ver também os simpatizantes. É importante que você fale a sua história, que você também nos ajude a construir uma nova história de vida segura pra essas crianças no estado do Amazonas. Deputado, muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade de nós conversarmos e aqui poder parabenizar, poder parabenizar, criar-lhe por estar levantando essa bandeira. de estar não preocupado só com seus filhos, porque os filhos já estão diagnosticados, já estão fazendo tratamento, mas preocupado com o todo, preocupado com a população de criar programas, de criar metas, de criar legislação específica para as crianças, as novas gerações que virão. Eu quero parabenizar aqui a Valesca em nome da criação, agradecer a Cecília também por ter vindo de São Paulo, mostrar a sua experiência, o seu doutorado foi relacionado às alergias alimentares, a questão jurídica da alergia alimentar e poder convidar também para amanhã para a audiência pública que vai discutir todos esses temas e vai também discutir caminhos para que possamos ter diagnóstico e acompanhamento através do Estado ou da Prefeitura. Muito obrigado. Muito obrigada. Você aí do outro lado está vendo, não pode dormir no ponto não, tem que ficar participando aí, principalmente se tem amigos, afiliados, eu sou mãe de seis afiliados pelo menos, é um monte de gente e todos eles ali muito bem cuidados e tratados e precisa ter essa preocupação sim. Alergia é uma coisa perigosa que pode levar à morte e a gente precisa ter esse cuidado principalmente quando vai comprar o produto, tem que ler o rótulo e agora ainda bem o rótulo vai ter identificação de quem tem essa alergia a produtos derivados do leite, da lactose, né, esse que é o termo, do leite, né. Então amanhã audiência pública a partir das nove e trinta lá na Assembleia você não pode perder. Você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951-3307-3952. Muito obrigada a todos que vieram aqui, viu, eu tenho certeza que vai bombar a Assembleia amanhã, viu, deputado. E você que está aí do outro lado do programa da Comunidade continue no próximo bloco, a gente vai ver a denúncia dos moradores do Jorge Teixeira, pessoas que passam uma vida inteira comprando móveis, comprando aquele eletrodoméstico, naquela parcela suada e acabam perdendo tudo por causa da falta de infraestrutura e das alagações que acontecem em suas casas por causa das chuvas. É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri